E aí pessoal, faz tempo que eu não trago um videozinho pra vocês hein? Pois é, peço desculpas por isso, meu trabalho tá consumindo bastante tempo ultimamente E eu tinha ficado doente também, então isso acabou juntando pra mim não trazer vídeo tão rápido pra vocês Então, meu trabalho tá sugando tanto tempo, eu não prometo pra vocês, tá trazendo vídeo direto Mas eu já tô com alguns conteúdos já pronto, basta só editar e publicar pra vocês Então podem ficar tranquilos Esse vídeo aqui vai ser sobre equipamentos 2.0 Em relação ao Calgerow, eu estou de volta com essa classe Pois é uma das classes que eu gostei bastante E muita gente que se inscreveu no canal é fã da classe também Então eu resolvi trazer de novo essa classe, porque eu acho ela muito divertida pra se jogar Deixa eu matar esse bichinho aqui Não podem ver como é que já tá o dano do nosso Calgerow aí Nesse vídeo eu não vou falar todos os equipamentos do Calgerow Eu vou falar só alguns equipamentos novos Que eu vi num servidor, ou que já tinha e eu não sabia e vi agora Porque muitos equipamentos que tem aqui eu já falei e mencionei no vídeo anterior Então basta você dar uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição Assim não come tanto tempo de vídeo Beleza? Então os equipamentos novos aí que tem, que eu achei no caso É esse fragmento de Yggdrasil E esse lenço infame Esses são os dois itens novos aí que eu achei no jogo O restante dos itens que tem aqui Eu mencionei tudo no vídeo anterior Então se você tá confuso em alguma coisa Só dá uma olhada no vídeo anterior, beleza? Vamos lá Primeiramente vamos falar sobre a Yggdrasil e a orelha Cardui Vamos tirar isso aqui Porque esse aqui era o jeito que eu tava jogando E esse era o 7 que eu tava fazendo no caso Era dessa forma aqui Bom, esse fragmento de Yggdrasil ele comba com a orelha Cardui Que é muito bom, que não precisa de refinamento nem nada Conjuração variável menos 5%, só de natureza Com a orelha Cardui ele dá mais 10 de ataque mágico e menos 2 de conjuração variável Show de bola Destreza base mais 108 No caso, 108 ou mais, né? 20 de ataque mágico e menos 3 de conjuração variável Se você tiver 120 ou mais Mais 30 adicional de ataque mágico e menos 5 de conjuração variável Então tipo, é muita coisa que ele dá De ataque mágico e conjuração variável Então eu achei ele muito bom Porque ainda mais ele é conjunto com a orelha Cardui Que ela também faz a mesma coisa Aumenta o ataque mágico e diminui a conjuração variável Então pra quem tá precisando diminuir a conjuração variável Esse combo é muito bom Até aí, show de bola De restante de itens aqui, são itens que vocês já conhecem Menos a armadura aqui, que eu tô usando a armadura bem tranquilinha Então vai ser que eu não vou mencionar muito Mas de restante, a Daga, Mikatsuki, a Hakashi Na verdade não é assim que você fala o nome dela Mas eu gosto de falar assim Tem a Lovamoto, com a carta Escaraba Que eu coloquei aí Que eu já mencionei no vídeo anterior Ela ignora a defesa mágica do monstro e assim por diante Só que o que acontece Tem um item que chegou no servidor novo aí Já faz um tempinho, na verdade eu que tô atrasado Que é Silêncio Infame Pra ele funcionar, a gente precisa de um item a mais Cheio dos bichos aqui A gente precisa de um item a mais Que é esse óculos escuro E ele toma o local Da orelha Carduí e do fragmento de Yggdrasil Ah, mas realmente vale a pena Vou mostrar pra vocês que vale Tirando esses equipamentos Trocando, né, de local Eu vou perder muito a conjuração variável Só que Eu vou ganhar muito de ataque mágico Eu vou mostrar pra vocês como que tava o ataque mágico Tava 760 Com o lenço Infame Mais o óculos escuro Foi pra 806 Então tipo, aumentou bastante o ataque mágico Até aí, show de bola Como eu tenho Eu reduzi bastante a conjuração variável Não tá 100% Aqui Eu tive que tirar essa luva moto E comprar um colar RWC com a bobo selada Assim eu atingi 100% de novo de conjuração E atingi 810 de ataque mágico Tá muito bom o dano Tá bem legal Não tá ruim E sobre esse lenço Infame Eu vou explicar bem melhor pra vocês Logo logo Então no caso Esse é o segundo item Legal que tem aí Pro Kagerou Então são esses itens aí Que a gente tem aí no caso Então vamos falar um pouquinho Sobre o lenço Infame Bom pessoal Então vamos ver Como é que funciona O lenço Infame A cada 80 pontos De inteligência E de destreza Ou agilidade E vitalidade Ou força e sorte Você ganha Esses bônus Que estão aparecendo na tela Como no nosso caso A inteligência e destreza Então vamos falar sobre ele Então a cada 80 pontos Que a gente colocar A gente vai ter 120 de ataque mágico Conjuração variável Menos 3% E efetividade de cura Mais 10% Para explicar isso melhor Vamos avançar aqui E ver de uma forma Bem mais simples Então bônus A cada 80 pontos De atributo Inteligência Ou destreza Ganha mais 120 de ataque mágico E menos 3% De conjuração A conjuração É mais fácil De você somar Então vamos Em relação ao ataque mágico Para entender melhor A cada 80 pontos Você vai ganhar 120 de ataque mágico De inteligência E destreza Então no caso Se você colocou 80 pontos em inteligência E 80 pontos em destreza Você vai ganhar Duas vezes Esses bônus Então você vai ter 120 de ataque mágico Em 80 de int E 120 de ataque mágico Em 80 de destreza Somando 240 Só que aí o que acontece Dá para a gente atingir E pegar esse bônus Pela terceira vez Como assim Não é só 80 pontos Sim E aí é que entra um pouquinho A questão da matemática Bom Isso eu vi nos fóruns Se você colocar Se você colocar 120 em inteligência E 120 em destreza Ainda sobra 40 pontos Então de 80 a 120 Sobra 40 pontos de destreza E 40 pontos de inteligência Esses dois 40 pontos Vão somar juntos E vão dar 80 Aonde que você vai ganhar Pela terceira vez O bônus De 120 de ataque mágico Então somando tudo Você vai ter 360 de ataque mágico Se você colocar 120 em inteligência E 120 em destreza E ainda você vai ter Menos 9% De conjuração variável Então Esse caso não entendeu Vou explicar De uma forma mais simples ainda Você colocou 80 pontos em inteligência Você ganha 120 de ataque mágico Você colocou 80 pontos em destreza Também Você ganha 120 de ataque mágico Então aí você tem 240 Se você colocar 120 em inteligência E 120 em destreza Você vai ganhar o bônus novamente Os dois estão no 120 Porque de 80 Para 120 Você precisa de 40 pontos Para colocar Tanto em inteligência Tanto em destreza Então esses dois 40 pontos Vão somar E vão dar 80 E aí você vai ganhar Pela terceira vez 120 de ataque mágico Eu ainda não testei Para ver se realmente É assim que funciona Porque eu ainda não atingi 120 em inteligência Mas Eu li isso no fórum E pelo jeito Está certinho Não está errado E é dessa forma mesmo Que funciona Então no total Você teria 360 de ataque mágico E menos 9% Com geração variável O que torna o item Muito bom Para dano mágico E o valor dele É de 650 a 800kk E como eu sempre falo O mercado do Ragnarok É um pouquinho Confuso Às vezes está num certo valor Às vezes está em outro valor Ou às vezes você acha Por um valor Que nem era para estar Então Não fique-se nesse valor Sempre fica olhando O mercado Para ver se você acha Um pouco mais barato Ou talvez você acabe Achando um pouco mais caro Vai depender muito Do dia Do mês Do ano E assim por diante Bom pessoal Agora que vocês já sabem Como que funciona O lenço infame Vocês podem perceber Que É Eu ainda vou Atingir mais O terceiro Bônus Do lenço infame Porque eu ainda não Peguei 120 de inteligência E 120 de destreza Então no caso Como eu tenho 810 de ataque mágico Eu ainda vou atingir É 900 De ataque mágico Então tipo É bastante coisa Que a gente vai atingir Dá para atingir Até 1k De ataque mágico Só que aí Eu teria que ter Alguns outros itens Novos Como uma carta Que você consegue Colocar na asa De arcanjo caído Onde ela te dá Bônus de ataque mágico Em relação A Inteligência Que no caso Se não me engano O nome da carta É Antigo livro Que é nova Que coloca na Asa de arcanjo caído Com ela E mais alguns ajustes A gente consegue A atingir 100 A gente consegue Atingir 1k De dano mágico Bom Esse é o dano Que está Do meu kagerou Até Até mesmo Porque dano Para Afetar os Vanberg São até mais Tranquilo Pela raça Dedos Que são Manóides Então no caso Tem bastante Itens e cartas Que aumentam o dano Que você pode Estar Adquirindo Como Essa carta Que está na arma Que é a Zakudan Que ela aumenta Mais 10% A raça De Humanoide Dano contra Humanoide Então esse é o dano Que está Nos Vanberg Que está Um dano Bem legal Deixa eu te falar O bagulho Aqui Está um dano Bem legal Está dando para Upar Bem de boa Eu vou ver se Upo bastante Bem rápido No caso Para conseguir mostrar Em outros mapas Também Porque No meu kagerou Antigo Eu parei nesse mapa Que não mostrei Mais para vocês Então em relação Os itens Cara São esses Eu como eu falei Não vou mencionar Os outros itens Porque eu já mencionei No vídeo anterior Então não tem necessidade Vou ficar comendo Aqui seu tempo A toa Então se você Tem alguma dúvida Em relação a itens Deixe nos comentários Pode deixar lá Que eu vou responder Com certeza Se tem dúvida Em relação A conjuração fixa Essas coisas Fica de olho no canal Que eu vou fazer um vídeo Em relação Sobre isso Então Fica de olho Que eu vou publicar Essas coisas tudinho Que já está tudo pronto Basta só editar E lançar Bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De equipamentos 2.0 Que Tem pouco Eu apresentei Basicamente Dois itens só Então O restante Vocês já conhecem Ou se não conhecem Só dá uma olhada No vídeo Que eu vou deixar No link na descrição E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Dúvidas Deixe nos comentários Se gostou Dá um like Se é novo E gostou do conteúdo Se inscreva no canal Para ajudar E está acompanhando O conteúdo também Até a próxima Valeu E falou Tchau 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 Tchau